Esta massagem ajudará muito nos processos depressivos e de enrijecimento corporal e de tecidos, pois o movimento metal ajuda a eliminar os resíduos do fim de um ciclo e a iniciar um novo ciclo, gerando assim uma nova água. Este toque é um toque que vai na profundidade do ser para dissolver cronificações, sendo assim é muito indicada para pessoas idosas que possuem os órgãos colapsados. Ajudará muito também em casos de atrasos menstruais, pois na verdade este toque vai favorecer a soltura de todas as águas do corpo. É uma prática suave, sem peso, sem pressão. É um toque que trabalha na pele e através da pele vai acessar ao profundo. É importante saber que a pele bloqueada prejudica o processo de respiração. Há uma materialidade na respiração, principalmente com relação à forma como acomodamos o ar dentro do corpo. E isso depende de pulsação, que é o que o organismo do idoso perde. A terapeuta inicia o movimento mobilizando a clavícula, no movimento de pinçamento, puxando para cima e depois puxando para dentro e abrindo. A pele acompanha o movimento, e com isso estaremos mobilizando também os ossos, pois ambos os tecidos têm origem no mesmo folheto embrionário, o ectoderma. E através das fáceas, todos os tecidos do corpo estão integrados. Trata-se de um micromovimento, sempre sincronizado com a respiração da pessoa. Neste ponto, a terapeuta está mexendo numa rama profunda do pulmão, que começa no doze de estômago. Agora, com os cinco dedos unidos, já que o metal aglutina os cinco movimentos, posicionamos as mãos como se elas se tornassem dois cristais, e com a firmeza e a pontualidade do metal, fazemos rotações nos pontos 1 e 2 de pulmão, os pontos alarme deste canal. Este é um ponto que costuma mobilizar muito o choro, pelo ponto em si e também pelo toque, que facilita o acesso ao mais profundo. Assim, estamos concentrando toda a energia contida nos pontos dos dedos, os pontos ti, em um pequeno espaço, facilitando assim a captação do ti. Com esse movimento, eu acesso o pulmão, literalmente, porque o pulmão se expande até essa região das costelas. 2. Faço uma massagem profunda nessa região, visando tonificá-la, trazer propriocepção. 3. Faço um movimento de rotação no sentido horário nessa região do intestino, com o objetivo de gerar umidade. Esse movimento é muito interessante para quem sofre de prisão de ventre. 4. Agora, eu deslizo ao longo do braço, empurrando o ti até o último ponto no polegar. Atinjo agora o ponto 10 de pulmão, chamado espaço do ser. 5. Neste ponto, a energia do meridiano do pulmão se abre como uma flor em várias sub-ramas. 5. Eu posso, inclusive, utilizar as unhas para estimular bem essa região. 6. Posso fazer um movimento de tonificar no contrafuxo do canal para dentro. 7. Ou um movimento de dispersar na direção do canal. 8. O que pode ser interessante em caso de acúmulo de muco, por exemplo. 9. Neste momento, com a mão esquerda, a terapeuta pega ao mesmo tempo o ponto 10 de pulmão e o ponto 4 de intestino grosso, canais acoplados, e com a mão direita o ponto Mo de intestino grosso. É muito importante o terapeuta estar atento aos sons peristálticos. 9. Também chamados de psicoperistaltismo, são as cargas emocionais acumuladas nos órgãos. 10. A terapeuta começa a trabalhar o canal de intestino grosso a partir do ponto TIM, com um movimento de lançadeira, que visa auxiliar no retorno do TIM à profundidade. 11. Podemos sempre perceber, através da textura da pele, os pontos bloqueados. 12. Nesses, a pele costuma ficar mais áspera do que em outros locais. 13. Ela segue pelo canal e, quando encontra pontos de acúmulo, nódulos, por exemplo, pode fazer esse movimento de dispersar e também o movimento de dar leves beliscões com as unhas. 14. Agora, a terapeuta pressiona o ponto 4 de IG, apoia o antebraço no seu abdome e pressiona o ponto 11 de IG, que é um ponto MAR, e que não deve ser trabalhado quando ocorrem inflamações de ombro, por exemplo, pois este ponto poderá aprofundar a inflamação. 15. Agora, na parte dorsal do corpo, temos os dois pontos chamados chus dorsais do pulmão, e podemos trabalhá-lo com aquele mesmo movimento do cristal. 15. Agora, a terapeuta vai abrindo os espaços intercostais, podendo trabalhar também o ponto bem cheio do pulmão, que fica ao lado do ponto chus dorsal, sendo relacionado ao aspecto psicológico do pulmão, ou seja, a tristeza. 16. A terapeuta finaliza fazendo um movimento de tapotagem, que visa principalmente soltar mucosidades e ativar o pulmão. 17. A terapeuta finaliza o pulmão de tal formalização e ativar o pulmão, e, onde a terapeuta finaliza o pulmão. Obrigado.